Música Louca Zenga, a JNZ está de volta Temos várias novidades para os seus serviços Que você não pode perder Temos para si Impressão de lona Impressão A3, A4 e cartolinas Personalizamos também T-shirts, lacostas, chávenas, chapeus, coletes e muito mais Garantimos serviços de qualidade a bom preço A sua disposição Dentro da JNZ temos ainda mais Um estúdio com equipamento completo Para casamentos, aniversários, concertos Videoclipe e diversas cerimônias Estamos localizados no município de Cazenga, Mabor Junto a 1 de junho Para mais informações, visite-vos 952-00-1344 Ainda para 924-820103 JNZ Os serviços de qualidade para a sua... Shalom, 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 Shalom E o nosso escritório, nosso em Tar�a JNZ O nosso escritório e o nosso escritório O outro remarque, ele já tem o Kati sa banca, O outro, a convocatá o Kati sa banca, que o Kati sa banca, ele já pegou a meu de dor, o Kati sa banca, o Kati sa banca, o Kati sa banca, que a vida se facilita. Ele já está na Ngambu, ele já está vivendo a vida no país, para que o Kati sa banca, onde a vida se tornou. Bem, quando estávamos a gente à Egypte, Se não fornecer. Então, que se torna para um problema. Se torna para uma mer e rúgula. Isso acontece para atravessar a Colombo e não facilita a uma decisão de fazer. É que se fornecer, quando você se torna para uma pessoa na sua dificuldade. Quando eu estou a uma vida, eu não estou a uma vida ali, não estou a uma vida. Não é assim como eu, não é assim como não. Não é assim como se acissionar e querer que eu vejo sua criança. Muito obrigado! Seus filhos se empicieiram na Paseca. Então, se você vira, responde, ativar, ativar... Boa sorte! As pessoas viram que o Jesus vira, viram que eu vou passar! Eles são assim como você disse! A vida que você servia, você não vai citar. Um dia, o Senhor Jesus disse que você disse que você abandonou a vida. Você lhe disse. Jesus respondeu para você. O segredo é para você sentir. O segredo é para você beneficiar do Reino Militário. Você respondeu para Jesus. Você pode passar um momento difícil. Você pode sofrer. Uma maldade. E isso é complicado. É isso aí. Complicação de trabalho. Quem disse que disse que o Senhor Jesus disse que o Senhor Jesus trouxe a solução. Isso é uma resposta. eu a resposta para que os irmãos se transforme a resposta da paz quando eu morreri, 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 eu morreri e quem quer fazer isso, não é que todo mundo vai avançar Você sabe, um dia Joseph, A sua visão A lonti Que na 4 anos de trabalho A lonti A lonti lider A lonti lider A lonti lider A lonti lider Na família Men Nyon so ya lontaka Nyon so ya refaka Nyon so ya zonka vision E kome la ke maman moko E se trouve na prison Un jour Joseph a su di kaisa Lonti tira y tira y tira Bande gona nana zamba Lonti tira y tira y tira y tira Papa nana kindi 2. 10. 22. 23. 21. 23. 23. 24. A verdade é que Jesus lhe disse. Ele faz a minha filha, um dinheiro, um doloroso show, de mais tudo, a ver que não acontece o que ele fez a gente. Vamos ver que é isso aqui. Nós sabemos, nós vamos passar essa realidade agora e vamos passar ela só mesmo pela minha vida. Mas nós vamos ver que traz a nossas passagens a veridade. A veridade é a um juízo. Vamos fazer a abandonar você, mas vamos falar sobre você. Eu digo que não há boita, mas não há problema o que você está, porque você está lá Guitarra, não há�� ogar uma boa possibilidade, você está se retrouver na sua vida, e você está a ver a sua vida, e você está a ver a sua vida, e você está a ver lo que você está a ver a sua vida, e você está a ver a sua vida. Mas eu não vou falar com você. Responde a minha vida e não é Jesus. Choseph, Motei mamãe a consenho, A sua marcha que soube. E se que soube, A kouti, Motei mamãe a cati na bãngã. Bah cangye, Bah bwaki na libulu. E daêna, Fama cangye, Mãe a sabbat, Pesi baide. Tô bom a ye. Tô bom a Joseph, Mena cati na bãngã. É que, hoje o que você acha que eu se prostrateia Para ter alguém знаю A gente ofreça Agora 끊emos aqui O que é precisamos de vir aqui Que você está fazendo aqui E diz por que a gente işe Um dia já está falando em intervenir Veja que nós falamos For everyday Preciasse para quem johnson As respostas Porque a destino Para quem esta Dizende Se aí se Shell Antes Hotana Eu não . Eu não vou falar o problema do que eu queria falar. Antes de eu falar sobre a Bíblia, eu sei que Jesus é um dia que ele tinha. Agora eu vou falar sobre o que Jesus fez isso. Quando ele fez isso, ele não foi para Jesus. Eu não vou falar sobre Jesus, mas ele não vai falar, ele não vai falar sobre o problema. Ele não vai ficar com certeza. Ele não vai ficar com certeza de que Jesus fez isso. e censo a que sabe por causa de maldade dia esteja obvio que eu fiz mago eu Easy eu me ensinar mesmo a servir o tempo porque eu vou ligar porque me teacher ? Eu me servava com a gente que eu bebi se queira. Eu me vi ele de uma igreja, me vi Magazine, me environment. Eu mesmo eu vi na igreja e não me avisou. Eu sei que com a gente que fez isso, que não foi a neves palavra. Eu disse que eu nas o mas dificil de fazer isso. Eu disse, eu disse que eu não tomei. O silêncio é a gente que tem uma gente que segue na vida agora. Você sabe por quê? E nós temos de lembrar eles, depois deles temos que pensar em sempre. Desde a escola, nos professores, nos LEMBA! Ellos tonerem já querendo, se não temos que fazer isso, егarei. Todos somosacheres. Isso é tudo Forza e pinBC! Nós temos de lembrar eles, Bem-vindo. Se você quiser dizer, eu não sei o que o sacrifikatário, o que ela está salindo na Zabe. Ela está conduzindo ao Sinagogo. Mas, mesmo que isso, é malade que ele está. Mas, o que você quer dizer, eu não sei o que o sacrifikatário, mas não sei o que o sacrifikatário, mas não sei o que o sacrifikatário é o verdadeiro. Porque Jesus ele tem que dizer. Ele tem que darle certo, mas não sei o que o sacrifikatário, ele tem que ir a säga. Ele tem que ir a terra o sacrifikatário. Ele tem que ir a terra o tanto primeiro. Segurem do Jesus? Ele tem que irá dolor Mis 짜 matérias. porqueautres moramos fazia um amoras fazia, mas casas. Se o mais é, a na hora que o mãe fortalece, Jesus, a perdido as circunstantes. Jesus, a habilitado e a capacidade para mudar sua vida. A resposta é que Jesus responde para falar sobre ele. Se dizem das pessoas que não no meu pai, Ele possui dar uma cabeça entre eles Jesus. Quem está na segunda parte, Quem está na segunda parte que não, Quem está ali a mesma coisa que não, O que é o que é o que é? Tudo que você está no ensanjo, não vai encontrar um problema, não vai ter problemas e obstáculos. Então, o que você achou e marcar a diferença entre nós. Aqui você vê a diferença entre ele, ele que me serve e ele que não serve. A diferença entre nós é sempre que você está no ensanjo. Vem kê? O meu pai vai servir a nós. Mas o senhor não vai se fazer. Mas a gente vai viver o que você está. Mas a gente vai viver. Não. A gente vai ter que fazer. Não precisa ser. A gente vai entender. A gente vai entender. A gente vai entender. Se você vai entender. Se eu entender como eu disse. Ele vai explicar também. Ele vai explicar. E o que você explica a Jesus? Se você explica os problemas, o que você explica? O que você critica? Mas se você explica a gente, a gente tem a resposta para você. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. E se você explica a famílias, a gente, e o que você explica, O que você compreende? Que o que você se explica a famílias? No, não é isso? Ah, Jesus quando estive nos dias, Ele disse que Ele disse que ele ouva. Ele disse que ele não estava em casa. Ele disse que ele estava em casa. Ele disse que ele estava em casa, mas ele disse que ele era o marido. Ele disse que ele disse que ele era preocupado, Alambele a Yesu Aba niko se preocupa Afin de sentir Yesu Que Yesu a souci a Yesu Abo sani Que Yesu a souci a vida na Yesu Men Maria Compa na domino E se preocupa a Yesu Na lukenele kwa goliya E se preocupa a Oya Yelingay E se batye belelelo E se derange A lukenele kwa goliya E se sikan a vida na Yesu Ayo kwa ma lukenele kwa goliya Ayo se preocupa a Mamo kiliyo Mwana mwa ba jose oteyelo E se derange kwa goliya Yesu A tali kwa goliya Aza la ki renommé Na epok son oza chef a sinagogo Oza na sikse Oza mo kondiya mibe Men a tali kwa goliya A tali kitre na Yesu Aby fono ke no seomiliye perame na Yesu Kome kwa goliya 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 kwa goli e você não vai lá? Não vai lá? Você sempre trabalha? Papá, as iglesias estão aqui nas casas e eles estão aqui nas casas As iglesias estão aqui para mim, elas estão aqui, eles estão aqui. Vocês foram desmães, mas eles estão aqui que estávamos aqui. Nós estamos aqui, hoje nós estamos aqui com a búli, hoje nós estamos aqui no lobby, hoje, Mbule bêta, a sorra de que a gente está na zambia. Antes de fazer isso, antes de ensinar o povo na zambia, a gente tem que ser a gente está na zambia. Depois de ensinar o povo na zambia, a gente tem que ser a capacidade de ensinar o povo. Nós vamos dizer que a gente está na zambia. Reposso é para Jesus. Eu não vou falar que o problema é que a gente está na zambia, a gente está na zambia, não Demonstraça. Antes de existir o povo na zambia, o povo na zambia, a gente que disseram a gente está na zambia. A gente tem que sermos. Nós vamos fazer isso aqui. O pastor, o povo, nós vamos dizer para a gente está na zambia. A gente tem que sermos. A gente tem que sermos. A gente tem que sermos mais. nos 옆obosabos ele tentou de ser amado as eu digo isso eu tô lá com Hilo Kote se eu sou o Tenho Kote ele gostou da Zambé ele gostou da Zambé se ele gostou da Zambé quem é muito pastor o que você adorou o nosso câncer ele vai ser bom ele vai falar o seu corpo ele vai falar ele vai falar oh! ele vai gostar E quando nós falamos, dolphinamente da cela. Quando eu씨 o pastor, a dangera da cela. Naquela época. À nossa parte ou aanchei daquela. Naquela época. À nossa parte. À nossa parte,IDundo, então a truthfulakan e rosa na essa questão. Quem viu? Quando você 800 metros, Mas quando Jesus morreu, a gente se torna e morreram e a convicção. Se você morrer, não se torna. Só se torna a corrigir. Quando Jesus iria cruz. Eles morreram. Eles corrigem. Eles não morreram e morreram. Eles morreram e morreram. Eles morreram. ou iria aproveita. Ele não ci entrega essa energia, counselor que almanha a alcança com mais!! O bando ali pelo caminho, é difícil da empresa, imaginar outra maneira para desenhar un pouco o tempo de aproximação que prensa que a gente tenha um petites no meu valor do mundo dela. A partir daí, a gente vê que a gente não consegue fazer a solução. Quando a gente vê que a gente tem uma solução, tem uma solução. A gente vê que essa é uma solução, é uma solução não pode passar. Porque a gente não consegue fazer isso, mas que é isso, mas que não é uma período, ela tem que ficaria em 3 ou 4 dias, ela já está mal à lese. Então, imaginez-vous, por 12 anos. Eu compreendi o que eu falo. Você vai ser assim, eu vou falar que o primeiro dia que eu fiz o meu pai, eu vou falar que o meu pai disse que ele estava morrendo. Então, ele não conseguiu fazer isso mesmo. Quando eu soufrir, eu vou falar que o seu pai disse que ele estava morrendo e que ele estava morrendo. Quando eu soufrir, eu vou falar que o meu pai disse que ele estava morrendo. O tempo que você sabe, é a fã que você pode passar por 10 meses ou por 10 meses ou por 10 meses ou por 20 meses. E o tempo que você tem um problema, você tem um problema. Você tem que entender. Só que você tem 12 anos de idade, você tem 12 anos de souffrance. Meu Deus! Agora, se você tiver 12, você tem que entender que a presença de Jesus. Porque se você tem um ano, você tem 12 meses. Se você tem um ano completo, você tem 12 meses. Você tem que entender. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender por mim. Você tem que entender o que eu tenho. Eu tenho que entender que você tem um ano. Um ano. Que você tem uma delivinação. Então, o verdadeiro, ele não está com Jesus. Ele não está com a solução. E quando você está comendo 12 anos, você tem que ter uma coesion e a sua solução. 12 e 12 e 24. Oh, eu compreendi. Eu estou comendo a 12 anos. Eu estou com 12 tribus de Israel. Faz dizer que eu não estou com a Rib jewel de Israel, eu estou comendo a 11 anos. Jesus disse que ele não está com a H rac Bat Sibira Não est a Pedicação eizzanam. Obrigado.